Mesmo que eu quisesse falar daquela noite, a operação e o que aconteceu, eu acho que você nunca entenderia. Senhor Reis, eu li os relatórios após a ação. Eu sei sobre as armas no navio e pra onde estavam indo. Eu sei qual era a sua missão lá. O Centro Operacional Alvo confirmado. Estou olhando para 14 lançadores de mísseis. Peço permissão para destruídos. Entendido. Bravo 1, aguarde. Bravo 1, aguardando. Guerra ao terror, baby. Guerra ao terror. O Centro Operacional lhe deu autorização para fazer a destruição. Você armou as cargas. Mas, ao invés de bater em retirada imediatamente... Dois, aqui é Bravo 4. Aqui é o 2. Qual a sua visão daí? Está tudo tranquilo no momento. Maravilha. Então nada vai impedir a gente de olhar o cofre na ponte de comando. Aquele cofre não é nossa missão. Arrombamos o cofre e talvez encontremos algo que nos faça ir atrás de quem encomendou o carregamento. Bravo 1, aqui é o Bravo 2. Qual a sua situação? Câmbio? Bravo 2, aguarde. Vamos fazer isso. Ok. Aqui é Bravo 1. Nós vamos atrás do diário de bordo para descobrir quem encomendou o carregamento. Sony me deve aquela garrafa de McCarrie. O Nate convenceu ele? Por que sinto como se estivesse sendo enganado? É porque está. O Nate realmente queria dar uma olhada naquele cofre. Não importa o que o Nate queria. Eu que decidi. Meio. 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 Voltem para a extração. Equipe, voltem para a extração. Temos nomes, números, já temos metade do caminho aqui. Bravo 1, aqui é Bravo 2. Três barcos de inimigos se aproximam. Você tem que evacuar imediatamente. Entendido. Mudando para o caminho secundário. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso? Está bonito? Não. Perdemos a bolsa. Eu pego. Não vai. Eu pego ela. Não vai, caramba. Deixa comigo, pode ir. Solta. Não. Não! Não vai. Não vai, não vai, não vai! Vamos embora. Muito bem. O que é esse sangue? O que é esse sangue?